Vamos voltar então para a região sul da cidade com o Silvano Brito trazendo mais detalhes sobre essa suposta bomba encontrada hoje pela manhã em frente a uma residência na rua Martin Luther King. É com você Silvano. Cid, a equipe do esquadrão antibombas está prestes a pousar em Londrina. A gente tem imagens agora do sistema de localização da aeronave, um King Air do governo do estado que já iniciou o procedimento de descida aqui no aeroporto de Londrina. Questão de mais 5 a 10 minutos essa aeronave deve estar pousando e em seguida a equipe do batalhão de operações especiais antibombas já deve se deslocar aqui para a rua Martin Luther King próximo ao Zerão. E acabar com esse transtorno, a vida da população, médicos, pacientes que desde cedo não estão podendo trabalhar, ser atendidos, não estão podendo seguir a sua vida em decorrência desse artefato que foi deixado aqui no meio da rua. A gente já mostrou imagens aí do caminhão da coleta de lixo onde os coletores, um deles acaba deixando esse artefato ali no chão. Essa história não está bem explicada, o porquê ele deixou, ele disse que teria pego esse artefato em outro local e que daí assustado teria deixado ali porque achou que era uma bomba. Mas deveria ter chamado a polícia, não chamou, já estão depondo na polícia civil e agora a gente aguarda então o esquadrão antibombas chegar aqui para verificar. Se se trata realmente de um artefato explosivo ou de uma bomba fake, o que provavelmente deve acontecer. A equipe já está aqui próximo ao Pisa, já na Zona Sul, como a gente falou, iniciando o procedimento de descida para então sair do aeroporto e vir aqui para a rua Martin Luther King e acabar então com essa história por vez. Uma brincadeira que se for comprovada que se trata de uma brincadeira ou mesmo se for um artefato, causou um prejuízo enorme, tanto para o Estado quanto para a população. CID